Meu nome é Annelise Alves Lima e hoje eu vou falar de duas medidas que podem ser adotadas para reduzir os impactos da pandemia do Covid-19 nas relações de trabalho. A primeira medida que pode ser adotada pelas empresas é a concessão das férias coletivas. Então eu posso conceder férias aos colaboradores, que eu vou evitar a disseminação do vírus dentro do ambiente de trabalho e também eu vou reduzir os impactos dessa pandemia na minha empresa. Tem algumas particularidades com relação à concessão das férias, que é a comunicação ao Ministério do Trabalho e também a comunicação ao sindicato da categoria. O governo já se produziu, informando que vai publicar um decreto que retira a obrigação dessa comunicação, porque nesse momento ela se torna inviável, eu preciso conceder para ontem as férias. Outra medida que pode ser adotada é a adoção do teletrabalho. Então eu deixo meu colaborador trabalhar no âmbito residencial dele, da qual ele estará prevenido de contrair qualquer vírus, eu continuo com a execução do trabalho e assim eu reduzo o impacto de paralisar os meus trabalhos. O que acontece? No teletrabalho eu preciso ter uma modificação contratual. Então eu preciso fazer um aditivo no contrato do colaborador, modificando mesmo que provisoriamente a adoção desse tipo de execução. São duas medidas que podem ser adotadas nesse momento. Nós falaremos de outras após a publicação do decreto aqui no canal. E o que gostaríamos de deixar de recado é que você utilize do bom senso. Verifique a real necessidade dos serviços, conscientize os seus colaboradores para que eles lavem as mãos, usem álcool em gel sempre que necessário, higienizem a sua mesa e o local de trabalho, mantenha a distância de um metro entre uma mesa e outra se for imprescindível a execução dos serviços. E fique atento. Tirar a disseminação nesse momento é o melhor benefício que você terá, tanto para você quanto para a sua empresa. Obrigada.